Senhor irmãos Mestre eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus projetos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre não tem outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita meus sonhos Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Você pode cantar Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre não tem outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu, tanto de um milagre Me ajuda com essa pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita meus sonhos Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Eu ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha vida Remove a minha perda O caminho a história Ressuscita meus sonhos Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nesta hora Me toca nesta hora Me chama Me chama Remove Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita meus sonhos Transforma minha vida Senhor E faz um milagre Me toca Me toca Me toca Me toca E faz um milagre Amém 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 Amém